Boa noite, gente. Eu vim aqui hoje convidar vocês pra gente refletir um pouco sobre as nossas vidas, né? E hoje eu venho contar pra vocês uma história que uma pessoa sábia um dia me contou. Vamos lá. Havia três. Mas esse anjo falou pra ela que apenas um anjo poderia entrar dentro da casa dela e que ela tinha que escolher. Seria o anjo do amor, o anjo da saúde, o anjo da fortuna. E aí essa mãe de família pediu ao anjo que desse um tempo pra ela, que ela iria perguntar pro esposo. Rapidamente a mãe, né? De família, dona de casa, entrou rápido pra dentro de sua casa, em direção ao quarto. Na qual perguntou ao esposo, né? Qual anjo ela deveria escolher? O esposo falou que ela deveria escolher o da riqueza, o da fortuna. Porque eles estavam precisando muito. Mas aí a esposa disse que precisavam o da saúde. Ela queria escolher o anjo da saúde. Pois o marido estava muito doente. Mas resolveu escolher, né? Escutar o marido e escolheu o da riqueza, o da fortuna. Quando essa mãe de família, voltando até a porta pra falar com o anjo, pela sala ela passou pelo filhinho dela. E o filhinho dela disse que não. Pediu pra mãe escolher o anjo do amor. Então a mãe se emocionou, chegando na porta. Olhou para o anjo e disse, é anjo. Eu escolheria o anjo da saúde. Pois o meu esposo está muito doente. O meu esposo gostaria que eu escolhesse o anjo da fortuna. Pois teríamos muito dinheiro. Mas o meu filho me pediu que eu escolhesse o anjo do amor. Pois eu escolho, então, o anjo do amor. E assim, essa mãe de família lhe disse que escolheria o anjo do amor. O anjo rapidamente pediu que ela se afastasse. E nisso, entrou os três anjos dentro de sua casa. A mãe de família perguntou. Anjo, você não disse que apenas seria um que poderia entrar? E o anjo, então, respondeu. Com o amor, a gente pode tudo. Você escolheu o anjo do amor. E junto com o anjo do amor vem o anjo da saúde e o anjo da riqueza. Moral da história, galera. Sabe qual é? Primeiramente, a gente tem que ter fé em Deus. Deus, Ele é o Pai. Ele é o Universo. Ele é tudo pra gente. Em seguida, a gente tem que ter respeito aos nossos próximos. Somos todos irmãos ou irmãs. Independente do que a gente seja. Independente do que a gente faça. E em seguida, temos que ter amor. Amor a nós mesmos. Amor ao nosso próximo. Porque aquele que morreu na cruz, morreu por amor a nós. Gente, que vocês tenham uma boa noite. E que vocês reflitam sobre essa história. E que vocês tenham uma boa noite.